Palco ou não? Lá, lá para baixo. 2.500, não quer ninguém aí. Atenção, 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 óbvios. Vamos lá sair aí dessa caixa, porque essa caixa... 2.500, sobre dois. Uma, duas e meia, dois e meia, três. Passo no goleiro, muito obrigado, e não estará no senhor. Então, meus amigos, sigam a saber que amanhã vamos ter folclora, vamos ter a missa solemne até às 7 e meia, mas não, vamos terminar às 6 e um quarto da manhã. Portanto, é esta noite. Então, divirtam-se, arranha a nossa, vocês vão continuar com a Varda Luzidana. Varda Luzidana. weten Boa noite, isto é assim. Temos aqui um novato entre nós, se olhar aqui para a bateria, é mais bonito que a bateria. É assim, ele é o Nelson e para a semana vai estar nos principais a tocar a bateria. E nós entendemos como ele é aluno do nosso baterista e não está muito habituado a estes vídeos, entendemos trazê-lo aqui tocar música para nós para se sentir mais à vontade. Com certeza que vocês vão bater palmas porque ele tem jeito para isto e ele vai cheio de força para a semana, quando for aos principais, vamos ver uma televisão, tocar ali cheio de garra. É isso, Nelson. Vamos então ficar com as domens, que é um tema que hoje está mais ou menos dentro. Vamos lá então dar início aqui à atuação da Nelson. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL